Em Nenhum Momento Você feriu, machucou demais esse meu coração Não quero pensar de aceitar esse seu perdão Não quero pensar de aceitar esse seu perdão Chega, chega de sofrer Passei a vida inteira em humilhar a você Chega, chega de chorar Saia da minha vida porque já tenho outra no seu lugar Em Nenhum Momento Não vou querer pensar em você Oh meu amor, você me pagou com ingratidão Você feriu, machucou demais esse meu coração Não quero pensar de aceitar esse seu perdão Não quero pensar de aceitar esse seu perdão Chega, chega de sofrer Passei a vida inteira em humilhar a você Chega, chega de chorar Saia da minha vida porque já tenho outra no seu lugar Saia da minha vida porque já tenho outra no seu lugar Chega, chega de chorar Nemo dos teclados, ao vivo Eu moro aqui Você mora aí Estamos distante Será que vai dar certo Nessa distância Há tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir A minha grana Gastei cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar Estou indo pra ir A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar Estou indo pra ir A saudade apertou Até me fez chorar Eu moro aqui Você mora aí Estamos distante Será que vai dar certo Será que vai dar certo A minha grana A minha grana A minha grana Gastei cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor Foi tudo por amor A saudade apertou Até me fez chorar Tchau 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 Porque uma força estranha marcou o nosso fim Um cara qualquer foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você Me sinto pregado em você, que já é minha cruz Nem mesmo com mil orações consegui me livrar Você se livrou facilmente e saiu por aí E eu continuo aqui no mesmo lugar Aqui tem horas difíceis pra gente passar Pedaço quase impossível de se entender Porque uma força estranha marcou o nosso fim Um cara qualquer foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você Se uma coisa estranha marcou o nosso fim Um cara qualquer foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você Um cara qualquer foi tirá-la de mim Foi você que não quis ficar comigo Não me diga que o nosso amor se acabou Você bem sabe que eu lhe falei toda a verdade Não tenho culpa pra você A minha vida sempre foi um livro aberto Pra você não tenho nada a esconder Tô falando pra você toda a verdade Não sei fingir, não sei fazer falsidade Tô dizendo a pura verdade pra você Eu não quero que você Eu não quero que você Só por ter pena desse sofrimento meu Eu só desejo que tu seja bem feliz Siga seu destino e eu seguirei o meu Só não quero que você volte arrependida Se humilhando, dizendo que se arrependeu Foi você que não quis ficar comigo Não me diga que o nosso amor se acabou Você bem sabe que eu lhe falei toda a verdade Não tenho culpa pra você Fim com esse amor A minha vida sempre foi um livro aberto Pra você não tenho nada a esconder Tô falando pra você toda a verdade Nem sei fingir, não sei fazer falsidade Tô dizendo a pura verdade pra você Eu não quero que você Eu não quero que você viva comigo Só por ter pena desse sofrimento meu Eu só desejo que tu seja bem feliz Siga seu destino e eu seguirei o meu Só não quero que você volte arrependida Se humilhando Se humilhando, dizendo que se arrependeu Eu não quero que você viva comigo Só por ter pena desse sofrimento meu Eu só desejo que tu seja bem feliz Siga seu destino e eu seguirei o meu Siga seu destino e eu seguirei o meu Só não quero que você volte arrependida Se humilhando Se humilhando Dizendo que se arrependeu Siga seu destino e eu seguirei o seu destino e eu seguirei o meu A rotina começa de novo na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho não é brincadeira Dessa beira começa a viver É difícil ficar sem você Já é quarta ou só outra vez vai aparecer E o desejo de novo em meu peito acende a vontade Que pega o telefone e dizer amor que saudades Quarta-feira é muito pior Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo ser teu e você no paraíso No cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar A chorar E aí tá tudo bem 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 Você é o que eu preciso A chorar A chorar E aí tá tudo bem E aí tá tudo bem Hoje vou ser obrigado A beber outra vez Porque assim de cara limpa Não vou aguentar Ao ter a mulher que eu amo Nos braços de outro Trocando carícia Me deixando louco Vou tomar um gole Pra desabafar E toda noite que ela Dorme com ele É mais um desgosto profundo No meu coração E pra não morrer de ciúme E pra não morrer de ciúme Quando a gente ama Nada melhor De que um litro de cana Remédio indicado Pra curar a paixão Vou beber Vou beber É a solução Não tem outro jeito Não tem outro jeito Pra arrancar do peito A desilusão Esse amor Esse amor Destruiu Minha paz Vivo abandonado Apaixonado Demais, demais Vou beber É a solução Não tem outro jeito Não tem outro jeito Não tem outro jeito Pra tirar do peito A desilusão Esse amor Destruiu Minha paz Vivo abandonado Apaixonado Demais, demais Música Não quero mais falar com você O que você quer é me ver sofrer Mulher bandida O seu prazer É me maltratar Já tô cansado De você me humilhar Mulher fingida Mulher fingida Mulher fingida Saia da minha vida Mas tô em outra Tô de bem com a vida Tô liberado Procurando alguém pra amar Que me faça feliz Mulher fingida Mulher fingida Mulher fingida Saia da minha vida Já tô em outra Tô de bem com a vida Tô liberado Procurando alguém pra amar Que me faça feliz Música Não quero mais falar com você O que você quer O que você quer É me ver sofrer Mulher bandida O seu prazer É me maltratar Já tô cansado De você me humilhar Mulher fingida Mulher fingida Saia da minha vida Mas tô em outra Tô de bem com a vida Tô liberado Procurando alguém pra amar Que me faça feliz Mulher fingida Saia da minha vida Mas tô em outra Tô de bem com a vida Tô liberado Procurando alguém pra amar Que me faça feliz Música 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 Mamãe Mamãe, estou voltando pra casa Eu quero morar com a senhora Perdi a minha mulher, mamãe A senhora perdeu sua nó Música 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 Me dá seu ombro pra chorar Preciso dos seus carinhos Estou chegando de mansinho Estou chegando de mansinho Igual um passarinho O meu velho ninho Música Me dá seu ombro pra chorar Preciso dos seus carinhos Estou chegando de mansinho Igual um passarinho O meu velho ninho Música 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 Meu peito sei que estou sem ti, um agora sempre Quando a noite vai chegando, tudo fica triste Não sei o que vou fazer sem você pra mim Volte meu bem, eu te espero a todo momento Venha trazer calor pra nossa cama Volte pelo amor de Deus, já não suporto mais Venha fazer feliz esse homem que te ama A nossa cama está vazia, sem você aqui Meu peito sei que estou sem ti, um agora sempre Quando a noite vai chegando, tudo fica triste Não sei o que vou fazer sem você pra mim Volte meu bem, eu te espero a todo momento Venha trazer calor pra nossa cama Volte pelo amor de Deus, já não suporto mais Venha fazer feliz esse homem que te ama Volte pelo amor de Deus, já não suporto mais É preciso a verdade esconder Diga que eu voltei porque eu te amo Eu voltei porque eu te quero, eu sou louco por você E se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Não diga que eu te amo E se de mim você não vive Não diga que sem mim você não vive E se sente minha falta E depende desse amor E se de mim você não vive A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de mim a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama Quando alguém me perguntar por que voltei É preciso a verdade esconder Diga que eu voltei porque eu te amo Eu voltei porque eu te quero Eu sou louco por você Eu sou louco por você E se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive Que sente minha falta E depende desse amor E se de mim a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de mim a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de mim a gente briga A noite a gente briga Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de volta a cabeça Não entendo como me perder Uma sensação que estás vivendo Uma cena louca, filme de terror Sinto que também estás sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que os seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito seus desejos sou eu Acredito todas brigas de amor É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de volta a cabeça Não entendo como me perder Uma sensação que estás vivendo Uma cena louca, filme de terror Sinto que também estás sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido dos seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não chama por mim Acredito que a paixão não chama por mim Você é minha paixão Acredito que a paixão não chama por mim É a dona do meu coração Você é a luz que me ilumina No meio da escuridão Você é uma tatuagem Que está grudada em mim Você é uma das rosas mais lindas Que floresceu no meu jardim Você é uma das rosas mais lindas Que floresceu no meu jardim Você está em tudo que eu faço Confesso que não vou te esquecer Você faz parte da minha vida Eu quero estar com você Você faz parte da minha vida, mas eu quero ficar com você Nego dos teclados, ao vivo, contato para show 739-8204-8172 Hoje vou voltar de madrugada, sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada, vou bebecer e beijar com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros, ela não conhece meu passado Quando eu te abraço e te beijo, meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem, alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante, a outra diz que eu sou um bom marido Se eu tiver que ficar com as duas, não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer uma só feliz, porque não acho certo o que faço Hoje vou voltar de madrugada, sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada, vou bebecer e beijar com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros, ela não conhece meu passado Quando eu te abraço e te beijo, meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem, alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante, a outra diz que eu sou um bom marido Se eu tiver que ficar com as duas, não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer uma feliz, porque não acho certo o que faço Uh, vai, vai, vai Vai, 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 vai Se inscreva no canal Se inscreva no canal Disse que estava cansado Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito No amor me aceitei Fez pouco mais uma tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Foi embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Teu pão em sua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu A curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como um ponha seca E vai como um preto quer Enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu